O Júlio Ferraresi, ele vai no cavalo, cavalo, o Xiramudo é cavalo do galeno O Fernando não dá correio, a coisa é feia, o portão vira álcool A festa de nova independência é sabadeu A casa tá cheia, Fernando Santana, parabéns prefeito A Léo, alô, tá no clock, tem 30 pra soltar Entrou no relógio dos juízes, o tempo é contra você Olhou, autorizou, vai embora, é cavalo duro, o Xiramudo pega Ferraresi, pega Ferraresi, cutuca Ferraresi, é duro Ferraresi Olha só, deu um tablo aí, chamou o campeão, voltou o pau dele Aí, Júlio Ferraresi, pode pegar É o Júlio Ferraresi, é o Júlio Ferraresi, é o Júlio Ferraresi, é de vão para isso Ferraresi, segura um minutinho aí, José Ferraresi duro, faz 10 anos que esse cara não montava no cavalo Esse cara ficou 10 anos afastado do rodeio em fibra Porque hoje o rodeio de cutiame é dura, tropa é dura E mais uma vez Só sortou quando ouvi o toque da música E aí